O Sêneca fala, inclusive, cita exercícios específicos para que você possa poupar tempo e exercitar o necessário. A ideia é que você não fique exercitando cada músculo para atingir o percentual de gordura mínimo, para levantar o máximo no supino. O Sêneca diz, não importa o quanto peso você carregue, você jamais vai carregar tanto peso quanto um boi. Spartans nunca retratam. Spartans nunca surrebram. Mas a sua coragem, essa pode superar a de um milhão de bois. E ela não é adquirida pelo levantamento de peso, mas pela forma como você encara o mundo diariamente. É um olhar que te leva, dia após dia, a construir essa dureza necessária. O Epiteto escreve, que estejam diante dos teus olhos, a cada dia, a morte, o exílio, e todas as coisas que se afiguram terríveis, sobretudo a morte. Assim jamais ponderarás coisas abjetas, nem aspirarás a coisa alguma excessivamente. A ideia de contemplar o pior parece para muitos justamente o contrário do que eles procuram. Eles querem viver tranquilamente. Como que contemplar o pior vai fazê-los ficar mais tranquilos? Eles tentam e isso só piora. O problema é que você desiste. O problema é que você não encara toda a fase de sofrimento extra que você vai ter nesse procedimento. Para que você seja capaz depois de encarar tudo com mais tranquilidade. O processo não é fácil. E o treino tem que ser diário. E você sempre tem que lidar com aquele outro problema. De acabar caindo num pessimismo, chorão, lamentador, derrotado e fraco. que pode ser até pior do que a do ingênuo ou otimista, que é em geral o que aquele que se tornou um grande pessimista derrotado teme. Ele busca não se tornar esse ingênuo feliz à toa. Para que ele não acabe caindo na ruína por sua ingenuidade e otimismo. No entanto, o pessimismo e a falta de ingenuidade daquele que se deixa levar pelas próprias emoções e cai na depressão total. É pior ainda do que isso. Você traz a si mesmo a derrota que você buscava evitar. Que poderia eventualmente chegar pela ingenuidade que você evitou ter. Mas nem era garantido que chegasse. A adversidade também tem sua inconstância. Como diz o Sêneca. Mas é importante falar também sobre como encarar o sofrimento alheio. O Epiteto, no Manual do Epiteto. No ponto 16 ele diz Quando vires alguém aflito, chorando pela ausência do filho ou perda de todas as suas coisas, toma cuidado para que a representação de que ele esteja envolto em males externos não te arrebate. Mas tem prontamente a mão que não é o acontecimento que o oprime, pois este não oprime outro, mas sim a opinião dele. No entanto, não hesites em solidarizar-te com ele, com tuas palavras, e caso caiba, em lamentar-te junto. Mas toma cuidado para também não gemeres por dentro. O que ele quer dizer é que você deve ser capaz de demonstrar a empatia necessária pelo sofrimento alheio. Isso é muito importante. Confortar os outros faz parte do que é necessário na vida social frequentemente. Mas não vá além disso. Somente o necessário. Porque o sofrimento alheio também é muito capaz de nos contagiar. Assim como o pânico e todas as outras emoções negativas. em geral é melhor se afastar dos alarmistas, dos derrotistas, dos sofredores. Mas às vezes é preciso ajudá-los e confortá-los. Nesse caso, será necessário um pouco de empatia.